Isto é mais confeccionais, mas pensei com as exames, mas não é Vá agora Meu bar é para o teu, mas se calhar perdeu Os confins desta estrada Não sei o que me deu, se calhar foi o medo O áudio não me agrada Não vejo a luz do sol, o céu marcou o cor E as estrelas já não brilham Um teço no meu carro, cresço enquanto posso Eu sou quem te fascina E eu cresço enquanto posso Eu cresço enquanto posso E eu cresço enquanto posso Meu bar é para o teu, mas se calhar perdeu Os confins desta estrada Não sei o que me deu, se calhar foi o medo O áudio não me agrada Não vejo a luz do sol, o céu marcou o cor E as estrelas já não brilham Um teço no meu carro, cresço enquanto posso Sim ou-se, só que eu te fascina E eu cresço enquanto posso E eu cresço enquanto posso Amém Amém.